E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o terceiro aumento de limite de crédito que tive ainda em 2021. Como vocês podem ver nos vídeos anteriores, o primeiro aumento que eu tive foi em início de agosto, então foi assim de 6.850 para 9.350. O segundo foi em meados de setembro, ou seja, em menos de dois meses foi de 9.350 para 11.750. E agora, no final de novembro, conforme vocês podem ver aí no e-mail eu tive tivemos um aumento em logo após dois meses de 11.750 para 16.750, né? Então foi assim um mega aumento, né? E vou comentar que antes de agosto era bem difícil a Nubank aumentar tanto assim o limite de crédito, né? Mesmo você pedindo assim via no próprio aplicativo, mas agora eles estão começando assim bem mais generosos, né? Então vocês podem ver aí, né? Que tem o e-mail que eu recebi do Nubank E vai aparecer assim também, né? Na notificação do app, então não tem assim tanta mudança, né? Então vocês podem ver aí. E você consegue ver, entra no aplicativo Clica no cartão de crédito Aí clicando aí na opção do cartão de crédito Vai aparecer para você fazer O ajustar limite Então é só você clicar lá Então clicando na parte de ajustar limite Você consegue customizar O seu limite de crédito Aí vocês podem ver essa gotinha roxa Então é só você mudar para a esquerda ou para a direita E você pode colocar justamente o limite que você quer Fez o ajuste Clica naquele botão Ajustar limite Aí vai ter o valor que você escolheu Se você precisa de mais ainda Você pode tentar pela opção lá embaixo Que eu destaquei assim em vermelho Pedir aumento Mas Eu já vou adiantando que Todas as vezes que eu pedia Apertando aquele botão A maioria das vezes foi negado Então Ultimamente está vindo a solicitação De aumento de limite Pelo próprio Nubank Que eu achei assim bem positivo Mas aí que está Vocês vão estar se perguntando O que eu faço para poder ter O aumento de limite Então Número 1 É você não atrasar o pagamento E sempre pagar em dia E sempre pagar o valor total Não é para você pagar o mínimo Número 2 Eu gasto todas as minhas compras No cartão do Nubank Ou seja Eu concentro tudo nele Pois para mim Ele é o único cartão de crédito Número 3 Bem antes do vencimento Assim Quando me sobra Assim algum dinheiro Eu acabo gerando O boleto E eu antecipo o pagamento Assim Bem antes do vencimento Entendeu Então é uma coisa que eu faço Para controle meu Número 4 De vez em quando De vez em quando As compras Que eu parcelei Por exemplo Sei lá Eu parcelei Uma compra em 10 vezes Quando me sobra algum dinheiro Eu antecipo Tipo 2 3 4 parcelas Entendeu Ou quito a dívida Assim De uma só vez Isso também é bom Porque O Nubank Ele também te dá Descontos Se você faz A antecipação Das parcelas Então isso também Eu faço bastante E Número 5 Que eu vou estar Comentando aí Com vocês O que eu fiz De diferente É que dessa vez Eu fiz a compra Da passagem aérea Internacional Pois Para quem não sabe Eu fiz uma viagem Para os Estados Unidos Então Eu fiz a compra E Parcelei também Pelo cartão Do Nubank Então Para quem Não sabe Meu cartão É Platinum Ele vem assim Com série de benefícios Conforme vocês Estão vendo Aí na Na tela Que da Coluna da direita Tem todos Esses benefícios E é bom Para você Quando você faz A viagem Internacional Porque Tem esses Dois itens Que eu gostaria De comentar Com vocês E que está Destacado em vermelho Uma delas É o seguro De emergências médicas Em viagem Então Cara Isso ajuda Bastante Principalmente Para quem For viajar Para os Estados Unidos Ou para a Europa Inclusive Vem também Com um tratado Para a Europa Então é só você Apresentar Esse seguro Ou geralmente Tem alguns agentes De imigração Que também é chato E eles vão pedir Se você tem seguro Saúde Aí é só você Imprimir Entrar no site Do Mastercard Imprimir A pólice De seguro E se o oficial Da imigração Pedir É só você Mostrar a pólice Para ele Então Isso é uma das coisas Assim Que eu acho Bacana Para um cartão Platinum E número 2 Que é aquele Seguro de automóveis Que também Se você alugar Um automóvel Fora do país Ou também Pode ser aqui No Brasil Ele já vem Também com seguro De automóvel Mas para isso Também Você tem que Entrar no site Do Mastercard E também fazer A emissão Da pólice Tá Se vocês quiserem Eu posso fazer Um vídeo Separado Mostrando O passo a passo Tá bom E Número 6 O que eu fiz Mais de diferente É que eu também Fiz as compras Internacionais Na minha viagem Aos Estados Unidos Que Coisa que eu evito Fazer Porque Quando você Faz compra Internacional Você acaba Pagando O maldito IOF Que dá Em torno De 6,38% Que também Não é nada Assim tão barato Tá Então Isso Esses dois Últimos itens O item 5 Item 6 Foi o que eu fiz De diferente E que eu acredito Que foram As coisas Que Contribuíram Para O aumento Do limite De crédito Que foi Os quatro itens Anteriores Que eu continuo Fazendo O item Número 5 Que é Compra de passagem Aérea Internacional Número 6 Que eu fiz Uma compra Também Internacional Durante a minha Viagem Então É isso Espero que vocês Gostem do vídeo Deixe aquele Like Ou dislike Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu